Shampoo caseiro que acaba com a ceborréia, caspa e a queda, né? Que é o que todos nós queremos. Bem, eu estou te mostrando esse sabonete d'Ovia porque eu os vou usar como base, gente. E é claro que para essa receita usamos o gengibre, isso, e a sálvia. Elisa, onde eu encontro isso? Você pode ir a um supermercado que você vai encontrar, tá? E aqui os outros produtinhos são básicos, é um pouco de vinagre, se for de maçã, melhor. E uma colher de bicarbonato de sódio. Caso não tenha, use duas colheres de açúcar. Todos eles têm uma função maravilhosa para acabar, gente, com ceborréia, principalmente. Que é o que faz cair o cabelo, tá? E também a caspa. Então aqui, ó, já cortei a lasquinha, só uma lasquinha mesmo de gengibre. Já coloquei o pacotinho de sálvia, meio litro de água e levei ao fogo. Enquanto ferve ali, eu já vou aqui ralando esse sabonete Dove. Porque ele é liberado para lavar os cabelos, né? Porque não tem sulfato e nem parabeno. Ele pode ser usado para a base de qualquer shampoo. Eu uso já há anos e anos o sabonete Dove para fazer algumas receitinhas de shampoo. Até mesmo para multiplicar. Então aqui, ó, já pronto o chazinho do gengibre e a sálvia. É só misturar bem e já desmancha com facilidade. Aqui eu já coloco uma colher de chá ou meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. E repito, quem não tiver bicarbonato, né? Coloca duas de açúcar. A açúcar também é excelente para o cabelo. E três colheres de vinagre. Se for de maçã, melhor. Pronto. Ah, gente, coloquei mais um litro de água fria aí, tá? Não aparece no vídeo, mas totalizando um litro. E aí eu deixei descansando, tá? Até o outro dia. E aí ele já estava numa consistência perfeita. E eu vou armazenar nessa garrafa. Essa mistura desse shampoo caseiro, gente, dá para usar por um mês, tá? Pode usar até duas vezes na semana. Para quem tem cabelo oleoso, é excelente. Porém, quem tem cabelo seco, temos outras receitas aqui na página. E eu não recomendo essa. Essa é exclusiva para eliminar seborré em caspa. Bem, gente, essa é minha experiência própria de receitas que eu tenho naturais. E se você gostou, já compartilha com os amigos e parentes nas suas redes sociais. Beijão e me conta nos comentários se gostou. Tchau, tchau.